O Nordeste é a segunda região com melhores pontuações do Enem. No Maranhão, esta escola particular de São Luís teve a melhor nota do Estado, com 644,33 pontos, apenas 98 a menos que a maior nota do país. Aqui a metodologia de ensino estimula o estudo desde o ensino fundamental, o que reflete em um bom resultado na hora do exame nacional. Eles são preparados para qualquer tipo de vestibular para fora, para dentro do Estado, e em termos de Enem nunca mudamos a nossa sistemática de jeito nenhum, porque não tem necessidade. Essa metodologia é absorvida pelos alunos, que acabam tendo mais tranquilidade na hora de prestar um seletivo. Desde aquela época eu sempre era estimulada a estudar sozinha, a estudar todos os dias, a focar mesmo no futuro. Eu não tive aquele negócio de te dar só para a prova, e eu acho que isso foi muito importante para a aprovação cedo no Enem. O Colégio Militar Tiradentes teve o melhor desempenho entre as escolas públicas, ficando entre as 20 melhores entre públicas e privadas. Já é o segundo ano consecutivo que o Colégio Militar alcança a melhor nota no Enem entre as escolas públicas do Estado. Além da disciplina, o acompanhamento aos alunos desde o ensino fundamental são apontados como essenciais para esse bom resultado. Além desse acompanhamento, a escola oferece apoio com reforço, atividades extra-turma e também cobra a participação da família durante o processo de aprendizagem. Trabalha muito na questão disciplinar, e quando eu falo na questão disciplinar, a gente está falando respeito aos professores, respeito aos funcionários, é você chegar no horário, é participar dos projetos, é fazer as atividades que são colocadas na escola e repassadas também para dentro de casa. Os alunos que têm contato com a metodologia da escola acreditam que além de um desempenho bom nas provas, eles melhoram também o desempenho no dia a dia. As áreas de nossas vidas, elas estão integradas. Então a educação é um dos caminhos que nos levam a nos aperfeiçoarmos enquanto pessoas. Então o colégio militar, nesse sentido, ele tem um papel fundamental, porque ele fomenta nos alunos um desempenho estudantil elevado e ele consegue também trazer valores que vão ser utilizados tanto na área educacional como em outras áreas de sua vida, como na área profissional.